E agora, pra sair daqui, uma varinha mágica de morcego ou uma marreta? Um espirro, gente? Um espirro? O que você acha, Toninho? Morcego ou marreta? Morcego. Eu acho que pra quebrar a parede é marreta, né? Mas o Toninho quer o morcego, vamos escolher o morcego. Abracadabra! Olha! Ela se transformou no morcego! Que mentira, gente!